Irmãos, qual que é o tema da mensagem de hoje? Dicas para a leitura da Bíblia. Nós vamos começar hoje uma série com o tema devocional. Olha lá, olha lá, que bonito. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Nós vamos fazer uma série, uma série com o tema devocional. Então hoje nós vamos falar sobre a leitura da Bíblia. Como a gente pode melhorar a leitura da Bíblia? Na semana que vem, nós vamos falar sobre a oração. Como podemos melhorar a nossa oração? Dicas sobre a vida de oração. E depois na outra semana é sobre o jejum. Como praticar o jejum? Dicas, ideias, experiências de como a gente pode melhorar o nosso jejum. Então, por isso que está o tema lá, devocional. É o tema dessa série. Pelo menos três semanas. Alguns podem perguntar, o que é devocional, pastor? Já interessante, parece uma palavra tão familiar para mim, mas já perguntei assim, no discipulado, por exemplo, eu perguntei assim, você sabe o que é devocional? A pessoa disse, eu não sei. Então, eu vou explicar. O que é devocional? É um período do seu dia, não vou dizer tempo, pode ser cinco minutos, pode ser dez minutos, pode ser quinze minutos. É um período do seu tempo que você tira para um tempo a sós com Deus. Isso é devocional. É um período do seu dia que você retira aquele tempo, você se retira do trabalho, dos estudos, do corre-corre, do whatsapp, para você então poder ler a bíblia, orar, jejuar, se dedicar a Deus. Então, eu vou tentar ajudar você, eu vou tentar ajudar você a melhorar a sua vida devocional. Esse é o meu propósito. É que a igreja possa melhorar na oração, na leitura da bíblia e no jejum. Nós já estamos falando alguns domingos sobre isso com vocês, fazendo a pergunta. Quem orou? Quem leu a bíblia essa semana? Quem jejuou uma vez por semana? Então, a proposta dessa pregação é, de repente, que você saia daqui desejando ter a sua devocional diária. Então... Me ajuda aí, tá? Pode passar. O que está escrito lá? Você sabia que a bíblia é o livro mais vendido no mundo? Sabe quantos exemplares da bíblia já foram impressos? Mais ou menos 5 bilhões. Bilhões. De exemplares. Ela é o top. Nenhum outro livro. Eu estava vendo a pesquisa. É o livro... O Alcorão. O Alcorão, 800 milhões. 800 milhões. A bíblia, 5 bilhões. Bilhões. A bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos. É o best seller. Você sabia que tem a bíblia hoje? Você sabia que tem a bíblia hoje em mais de 2.400 línguas ou dialetos? Vou repetir. A bíblia já foi traduzida hoje em mais de 2.400 línguas ou dialetos. Você imagina isso? 2.400? Imagine tanto de tradução da bíblia que já foi feita. Talvez eu só consiga ler em português. Não vou saber nem inglês, eu não consigo ler a bíblia. Você imagina a bíblia em 2.400 traduções. Tudo sem imaginar. Dialetos. Tribos indígenas. É muito lindo a gente conhecer um pouco mais da bíblia. Além da bíblia ser o livro mais vendido, eu não sei o que está acontecendo com esse negócio aqui, gente. Já foi o pecado da ira, né? O livro mais, o primeiro livro publicado, gente. O primeiro livro publicado por Gutenberg. Inventou a imprensa, ele inventou a primeira máquina de caracteres tipográficos. E sabe que ano foi isso? 1456, ele imprimiu a bíblia. 1456. Quando ele imprimiu a bíblia, Lutero não tinha nem nascido ainda. 27 anos, 27 anos antes de Lutero nascer, Gutenberg imprimiu a bíblia. O primeiro livro a ser impresso. E hoje você sabe que as impressoras estão a mil por hora aí nas grandes, grandes produtoras de livros. A bíblia está aí também sendo impressa hoje. Você sabia que a bíblia, quando ela foi impressa, ela custava mais ou menos 12 quilos de carne. Com preço na época. Uma bíblia, na época, aquela foi impressa lá em Gutenberg. 12 quilos de carne. Eu fiz uma conta assim, bem por baixo. Mas daria em torno de 250 reais. Uma bíblia na época. 250 reais. Hoje você tem bíblia de 15 reais. Pra comprar. Qualquer livraria, você compra uma bíblia de 15 reais hoje. Bíblia simples, de evangelização. 15 reais. Na época custava em torno de 250, se eu estou fazendo a conta da carne certa, que eu fiz mais ou menos de 20 reais o quilo. Não sei na época quanto custava, talvez mais. Então, gente, a gente não tem desculpa hoje de não ler a bíblia. Hoje tem bíblia. Bíblia da mulher. Bíblia do executivo. Bíblia do surfista. Bíblia em braile. Bíblia capa dura, capa flexível. Bíblia em várias versões. NVI, NTHL, Almeida corrigida, Almeida atualizada. Nossa, tanta coisa. E eu pergunto, você é privilegiado? Você é privilegiado porque o sonho de Gutenberg, o sonho de Martinho Lutero, de cada alemão, tivesse uma bíblia em suas mãos, hoje ele se concretizou. E todos nós hoje podemos ter uma bíblia, nem que seja no celular, que é mais prático ainda hoje. E a pergunta que eu faço aqui é se você conhece a bíblia. Se eu fizesse aqui com você uma dinâmica da bíblia, falasse para você, cita os 66 livros da bíblia, você saberia? Não é muita coisa não, gente. 66 Gênesis, Eus, Levítico, até Apocalipse. Não estou pedindo nada de mais, não. Eu estou pedindo para você falar os livros da bíblia. Não estou nem falando os versículos, nada disso. Só os livros. Você saberia? Olha que preciosidade que a gente tem em nossas mãos hoje. A bíblia. É triste. É triste que tem muita gente que não usa a bíblia como deveria. Tem muita gente que não, por exemplo, chega no culto, eu falo assim, vamos abrir a bíblia aí. Sei lá, você está um mais difícil. Oséias. Aí a turma fica lá, vai para lá, vai para cá, aí volta e fala, ah, pastor, acho que não tem na minha bíblia esse livro, não. Por quê? Porque muitas vezes não manuseia a bíblia com frequência. Porque muitas vezes desconhece onde ficam os livros históricos, os livros poéticos, os evangelhos, as cartas de Paulo. Desconhece o Pentateuco. Então ela não sabe bem como está a bíblia. Falta de pesquisa, de estudo, de dedicação na bíblia. Uma vez eu fui no acampamento e eu falei assim, vamos abrir a bíblia em Judite. Judite. E eu fiquei que sério assim, eu não fiquei rindo, fiquei calado assim, sério. E aí eu vi, alguns já entenderam a brincadeira que na bíblia evangélica não tem Judite. E aí alguns já entenderam a brincadeira e começaram a olhar para mim rindo. Mas teve alguns que estavam lutando para achar. E eles iam no índice e liam lá no índice e falaram, mas pastor, não tem aqui no índice esse livro. Por quê? Porque às vezes não conhece. Eu poderia ter feito essa brincadeira hoje aqui. Mandar um livro aí aleatório para você. Vamos abrir a bíblia em Macabeus. E aí, será que tem alguém aqui a abrir? Porque na bíblia protestante não tem esse Macabeus. Então a gente precisa conhecer a bíblia. E essa pregação é um despertamento da bíblia. Da gente ler a bíblia mais, da gente conhecer mais a bíblia, da gente dedicar mais na bíblia. Se eu, por exemplo, fizesse uma dinâmica assim com vocês, aqui. Fale um versículo da bíblia. Mas não vale o salmo 23 e o salmo 91. Morreu. Muita gente já falou, pastor, perdi. Boiei. Porque não conhece. Nenhum outro versículo a não ser o salmo 23 e o salmo 91. E tem alguns ainda que lembram da infância que dizia o João 3,16. Então, gente, é muito sério. A gente precisa ter mais conhecimento bíblico. Mais leitura bíblica. Nos encharcar da palavra de Deus. Uma vez uma pessoa falou assim, pastor. Aquela viúva, a viúva de Nain, aparece o nome do marido dela na bíblia, pastor? Mas, irmão, Nain era uma vila. Ela não era viúva, né? Não era Nain o nome do marido dela. Era uma vila. Nain. Então, pastor, qual o nome do marido da viúva? Nain, não. Nain é a vila. Então, assim, tanta coisa, tantas vezes desconhecimento, é tanta... E já viu aquele negócio de setar a bíblia? A pessoa fala assim, pastor, como a bíblia diz... Aí vem, né, o versículo, né? Que ela inventou, né? Ela fala assim, pastor, como está escrito? Mente vazia é oficina do diabo. Vixe, mas não está escrito isso. Não, pastor, porque esforça-te e eu te ajudarei. Tem um que é bem famoso. Até mil irá, dois mil não passará. Tem uma cita, como se fosse bíblia, né? Olha com quem tu andas e te direis quem és. Mas não está na bíblia isso, irmão. Pastor, mas bem que devia estar, né? Porque parece da bíblia, sim, é? Parece provérbios. Então, irmãos, é... A gente precisa conhecer a bíblia. Conhecer. Uma vez um pastor foi na casa de uma pessoa. Não sei se vocês lembram daquela caixinha de promessa. Eram umas caixinhas assim. Aí tinha um monte de versículo. Aí o pastor, enquanto esperava a pessoa atender ele, ele foi lá na caixinha e pegou um versículo. É um versículo tão lindo. Ele falou, nossa, que versículo maravilhoso. Só aquele versículo que, assim, né? Aquece o coração, acalma, né? Aí ele foi lá, pegou outro versículo e, nossa, mas que versículo lindo esse. Aí ele foi lá e pegou mais um. Falou, não, tá bom esse negócio. Deus está falando comigo hoje. Pegou mais um. Aí a irmã chegou na sala e falou assim, ô irmão, onde você comprou essa caixinha aqui? Tão bonita essa caixinha. Ela, pastor, eu comprei umas quatro caixinhas. Escolhi os melhores. E coloquei aqui, só os melhores. Será que a gente lê a Bíblia assim? Só os melhores. Né? Ah, eu conheço o Evangelho, Mateus, Marcos. Mas você já leu o profeta Naum? Você já leu o profeta Isaías? Jeremias? Você já leu o Levítico? Esse é para os fortes. Levítico? Números? É Bíblia. Tudo Bíblia. É palavra de Deus. Quem sabe vai ter gente que vai sair daqui hoje e vai ler os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias, Lamentações. Porque nunca leu em toda a vida cristã. Nunca leu. Irmãos, é importante a gente ler a Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia é o quê? Eu estou com um probleminha no meu assento, no meu teclado. Então, se tiver alguns erros ali, os irmãos não liguem, tá? A Bíblia é a palavra de Deus. E olha, não é só os livros que você gosta, não. Ai, pastor, eu amo provérbios. Não é só provérbios que é a palavra de Deus. É toda a Bíblia. De Gênesis, Apocalipse. Tem gente que fica a vida inteira lendo salmos. Eu acho lindos salmos. Mas você não pode só ler salmos. O antigo e o novo. Ah, pastor, eu gosto do novo. O antigo eu não gosto. Deixa eu falar uma coisa pra você que pensa assim. Você sabia que o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia? Porque o novo testamento não estava escrito ainda. Jesus estava vivendo ainda. Então, a Bíblia que Jesus lia, irmãos, era o Antigo Testamento. E Jesus não só lia como ele amava. Jesus amava o Antigo Testamento. Ele cita por várias vezes. Por exemplo, quando aquele texto de Lucas 4, lá no deserto, o diabo, o Jesus. Jesus cita o Antigo Testamento. Por exemplo, o diabo aparece pra ele e oferece que ele transforme pedras em pães. E Jesus fala assim, nem só de pão viverá o homem. Esse texto está no Antigo Testamento. Jesus conhecia a Bíblia. Jesus citava a Bíblia. E interessante, sabe o que é mais interessante? É que o próprio diabo conhece a Bíblia. Porque se você ler Lucas 4, diz que o diabo cita a Bíblia pra Jesus. E Jesus responde com a Bíblia. Não tentará o Senhor teu Deus, ele diz na segunda tentação. E na terceira ele fala assim, ao Senhor teu Deus adorarás. E só ao Senhor teu Deus darás culto. Cita a Bíblia. É Salmo, é Deuteronômio. Ele cita. Cita a Bíblia. Jesus quando começa o ministério, ele entra numa sinagoga. Ele pega um livro. O livro da lei. Ele pega o livro de Isaías, desculpa. Ele pega o livro de Isaías. Ele abre e diz lá em Lucas 4. Então deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro. E ele leu assim. Jesus leu assim. O Espírito Senhor está sobre mim. Pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres. E enviou-me a proclamar libertação aos cativos. E restaurar a vista aos cegos. E pôr em liberdade os oprimidos. Diz o texto sagrado que ele fecha e fala. Hoje se cumpriu o que eu acabei de ler. Jesus conhecia a Bíblia. O Antigo Testamento. Jesus lia. Jesus amava. Jesus contou a história de Jonas e do grande peixe. Ele contou isso. Ele deu como exemplo da sua morte. Três dias, o profeta Jonas. Jesus citou o exemplo da mulher de Ló. Quando ele falava do fim do mundo, ele disse. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele conhecia as histórias. Jesus citou a arca de Noé. Nos dias de Noé, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Ele disse, Jesus. Jesus conhecia a história de Gênesis. Quando ele falou assim, sobre casamento, ele falou. Porque Deus fez Adão e Eva. E depois ele disse que Deus uniu, não separe o homem. Gente, você vai dizer para mim que você não gosta do Antigo Testamento? Você vai dizer para mim que você não leu o Antigo Testamento? Sendo que o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia e amava? Sendo que era o Antigo Testamento que tem tantas profecias da sua vida e morte? Gente, aqueles que fizeram a última campanha de jejum e oração, nós usamos o livro do pastor Rodolfo na Páscoa. Tetelestai. Quem se lembra de tantos versículos que tinha naquele livro de profecias da morte de Jesus? Eu acho que ninguém aqui, se alguém me fala depois, conseguiu ler tantas passagens que tinha naquele capítulo 1, 2 e 3. Antigo Testamento, gente. Então, que a gente possa amar a Bíblia, não só o livro de provérbios, não só o livro de salmos, mas toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Que a gente possa ler a Bíblia. Esse é o meu desafio aqui nessa noite. Incentivar você a ler a Bíblia. A Bíblia é o quê? É o manual do fabricante. Olha essa história. Diz que uma vez, um homem tinha comprado um carro da marca Ford, modelo Ford. E ele estava andando com seu carro na rua. O carro apagou, o carro morreu. Ele levantou o capô do carro, olhou, não sabia mexer, não era mecânico. E disse, eu não sei o que fazer, o carro apagou. E nisso passava uma pessoa na rua e disse assim, eu posso olhar? Você pode olhar. O cara levantou o capô, mexeu em algumas coisas lá, fechou o capô, deu partido e o carro ligou. O dono do carro então falou assim, mas quem é você? Você é um estranho? Quem é você? Ele diz assim, meu nome é Henry Ford. Eu criei esse veículo. Eu inventei esse veículo. Ele disse, eu sei muito bem como ele funciona. Irmãos, imagine você comprar um eletrodoméstico, uma panela elétrica, você comprar um notebook, você comprar o que for, um celular, e você não tem um manual. Ou seja, você não sabe se ele é 110, se ele é 220, você não sabe como que ele funciona, como que liga a bateria no notebook, você não sabe nada. Você não tem um manual. Imagine você comprar uma coisa e não ter um manual. Você vai ficar perdido, de repente, se você não tiver conhecimento daquele equipamento. Agora, você sabe que a Bíblia, gente, é um manual do ser humano. É como a gente funciona. É como Deus nos criou, como Deus nos formou. A Bíblia, ela nos... É como se Deus tivesse deixado esse manual para nós e dissesse, olha, vocês querem informação? De como eu criei tudo? De como que eu formei o mundo? De como que eu quero que vocês andem nessa terra? Leiem a Bíblia! Ela é o manual do fabricante, Deus. Ela tem a assinatura de Deus, lá no final dela e no começo, em todos os livros. A Bíblia, gente, é o manual do fabricante. E olha, tem muita gente que gosta de ler tantos livros. Tem gente que lê cada catatal, assim, ó, aquela série, Senhor dos Anéis, Crepúsculo, 500 páginas, número 1, 2, 3, e lê, 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 lê. E lê tanta coisa, e eu não acho ruim você ler. Que bom que você tem o hábito da leitura. É um lindo hábito. Mas você sabe que o único livro que é inspirado por Deus é a Bíblia? Sabe que Ellen White não foi inspirada por Deus? Nem Joseph Smith, criador dos mormons. E nem qualquer outro homem, nem o que inventou o espiritismo, nada, nada. O único livro, o único livro é a Bíblia. É a Bíblia. Se eu escrever um livro aqui, de vender para vocês, é um livro comum. Ou o Papa, ou um pastor, ou um bispo, ou um apóstolo, não importa. A Bíblia é o único livro inspirado por Deus. É o único. O resto pode ser comentário da Bíblia. Mas a Bíblia é a base. É a base. E a Bíblia é o único livro que Deus prometeu abençoar. Você pode ler Billy Graham, você pode ler Spurgeon, você pode ler Agostinho, é muito bom tudo isso. Mas não troque pela Bíblia. A Bíblia é a base. Leia tudo, mas lê a Bíblia. Leia outras coisas, mas lê a Bíblia. Lá em João, Apocalipse, né? Apocalipse 1, que João escreveu e disse assim, Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem essas palavras. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem essa palavra. Eu estava assistindo a pregação do pastor Lucinho, essa semana, que ele falava da Bíblia. Achei muito interessante. Depois você pode pegar na internet essa pregação do pastor Lucinho. Ele dizia assim, que o vô dele tinha uma Bíblia. E ele tinha uma reverência àquela Bíblia, ele fala. Que diz que um dia ele tinha uma caneta em cima da Bíblia. E o vô dele chamou a esposa, Mariquita, quem colocou essa caneta em cima da minha Bíblia? Porque a Bíblia é a santa e poderosa palavra de Deus. Nada se põe em cima de uma Bíblia. Reverência que a Bíblia ele tinha. Aí o Lucinho falou assim, Vô, será que essa caneta eu acho que é sua, vô? Está com cara de ser sua essa caneta. Não! Nunca eu colocaria uma caneta em cima de uma Bíblia. Irmãos, que respeito com a Bíblia. Que reverência. Hoje a gente, sei lá, a Bíblia é um livro tão comum para nós. Se a gente tiver tempo, ler. Não tiver, não ler. Descarta. Ah, está sujo aqui. Vou sentar em cima da Bíblia para não sujar a minha roupa. Que santo livro é esse? Que respeito que merece a Bíblia sagrada. Mas não adianta ficar em uma estante aberta no Salmo 91. Não adianta. Tem que ler lá. E a mesma pregação, o pastor Lucinho fala que ele perdeu a Bíblia no aeroporto. E ele estava com compromisso. De onde ele fosse, ele levava a Bíblia. Ele contou essa testemunha, achei interessante. E aí ele perdeu a Bíblia. E ele fala que ele começou a chorar no meio do aeroporto. Imagine um homem chorando no meio do aeroporto. As pessoas diziam, o que que foi? Perdi a Bíblia. E mandou passar, foi na Gol, pediu para avisar no 01, ver se estava no avião, se estava não sei aonde, se estava no desembarque. Pediu, aí entrou no taxismo, no táxi. Antes ele tinha pegado o táxi. Pediu para passar um rádio no táxi, para ver se os táxis estavam, a Bíblia dele. Aí alguém chegou nele e falou assim, ô pastor, eu não sabia que a Bíblia estava tão cara assim não. Não. Não é o preço. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Não é o valor. Você pode pagar 15 reais numa Bíblia. Mas o que é a Bíblia para você? Que lugar que a Bíblia ocupa na sua vida? Algumas metáforas da Bíblia, pessoal, para inspirar o seu coração. Algumas metáforas. Primeira, a semente. Lá em Lucas 8, Jesus falou de uma parábola do semeador. E ele conta nessa parábola que aqueles que ouvem, que o solo fértil, são aqueles que ouvem a palavra e retém a palavra. Retém. A Bíblia é como uma semente. Você pode dar uma Bíblia para uma pessoa e aquela pessoa pode ler aquela Bíblia e aquela Bíblia mudar a vida dela. Tem uma história de um cara que foi, estava sendo evangelizado em outro país, não sei qual. Ele ganhou uma Bíblia. Ele falou assim, eu vou fumar essa Bíblia inteira. E ele arrancava as páginas, fazia o cachimbo e fumava. Tirava a página e foi fumando a Bíblia inteira. Só que depois de um tempo, cada fumada que ele dá, ele dava uma lidinha. E numa hora ele estava no Evangelho de João. E ele foi fumar o Evangelho de João, capítulo 3,16. E ele leu, porque Deus amou o mundo. De tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aquele homem caiu de joelho e aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Essa é uma história. Os gideões internacionais têm muitas histórias que eles contam da Bíblia, de onde a Bíblia chegou. Porque eles põem a Bíblia em hotéis, em motéis, em hospitais, em consultórios. E eles divulgam a Palavra de Deus em penitenciário e universidades. E que lindo ministério é esse de divulgação da Bíblia sagrada. Que lindo ministério. Novo Testamento. A Palavra de Deus sendo semeada. Temos que apoiar todos os ministérios que trabalham com distribuição de Bíblia. Porque é um ministério saudável e abençoado. Um outro exemplo da Bíblia é o quê? A água. O salmista diz assim, lava-me Senhor e ficarei limpo. Lava-me. A Bíblia pode nos lavar, gente. A Bíblia nos purifica do pecado. A Bíblia nos lava. Lembro do cantor Tales Roberto, quando estava num hotel em Belo Horizonte, cheio de pecado, de luxúria, de prostituição. E ele fez uma música dizendo, me lava, me limpa. E arde em mim outra vez em meu coração. A Bíblia lava. Ela purifica. A gente encontra nela a restauração da vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. É isso que tudo se fez novo. É limpeza. Purificação. A Bíblia também, uma das metáforas dela é uma espada. Diz a palavra lá em Hebreus 4, que ela é como uma espada de dois gumes. Dois gumes. Ela penetra pensamentos e propósitos do coração humano. E o apóstolo Paulo também fala que a Bíblia, na armadura do cristão, ele fala que a Bíblia, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. A espada. A espada. A Bíblia também, ela é simbolizada na Bíblia como ouro. O salmista disse assim, o salmista falou assim, mais desejável que o ouro. Salmo 19, 10. Mais desejável que o ouro. Imagine, imagine você ter uma nota de 100 reais, 50, 100 reais. Você vai cuidar tanto daquela nota, gente. Onde eu coloquei 100 reais estava no meu bolso. Você vai ficar procurando. Será que está na carteira aquela nota ainda, que eu vi ontem? Será que eu perdi? Imagine a Bíblia, se ela vale mais do que uma nota de 100 reais para você. O salmista amava tanta Bíblia que ele falou que ela valia mais do que o ouro. E por último, o salmista também disse, tua palavra é lâmpada para os meus pés. Quem anda com a Bíblia, não anda em escuridão. Quem anda com a Bíblia tem luz. Consegue enxergar os seus passos, enxergar o que está vendo. Imagine você num lugar escuro, não vê nada, um breu. A Bíblia é luz. É luz. Eu pergunto para você. Você conhece a Bíblia? Você conhece a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? Você tem usado a Bíblia? Jesus disse em Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras. Errais, não conhecendo as Escrituras. Olha que imagem linda essa aqui. Vamos ler lá? A Bíblia não é apenas um livro que conta histórias. Ela muda histórias. A Bíblia não é apenas um livro que conta histórias. Ela muda histórias. Diz uma outra frase de Mude que eu gosto. As Escrituras não foram dadas para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Ou seja, se você lê a Bíblia, cada dia você está revisando a sua vida, a sua própria vida. Você está pensando se as suas práticas estão na palavra. Você está pensando se você está perdoando as pessoas, se você está amando, se você está servindo. Se você está sendo uma pessoa ética, tendo caráter, a Bíblia está todo dia nos lendo, quando nós a lemos. Olha que outra imagem tão linda essa aqui. Está em inglês lá. Deus, fala comigo, por favor. O que é que ele recebe? Uma Bíblia. Deus, fala comigo. Meu filho, está aqui. A Bíblia. Deus fala conosco de diversas formas. Mas eu posso afirmar que a principal é pela Bíblia. É pela Bíblia. Irmãos, eu tive tantas experiências já com a Bíblia. Por exemplo, eu me lembro de uma vez que eu estava, era pastor em Cuiabá. E fui embora de Cuiabá. E eu fui muito difícil a minha saída de Cuiabá, porque eu tinha muito carinho pela igreja e pelos irmãos. Mas eu me lembro que nas minhas orações, eu lendo a Bíblia, Deus me deu um versículo tão lindo. E Deus falou assim para mim naquele texto. Diz assim, Isaías, eu nunca esqueço, Isaías 55. E naquela passagem da Bíblia, Deus disse assim para mim, Daniel, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos, Daniel. Olha o que diz lá na Bíblia. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E sabe o que diz ainda nesse mesmo capítulo? Em paz saireis e em paz sereis guiados. Irmãos, eu não entendia dizer, mas Deus, como que eu vou embora? Em paz saireis. E em paz sereis guiados. Irmãos, você pode não entender, mas você obedece. E Deus faz uma nova história na sua vida quando você obedece. Em um tempo muito melhor do que era. Porque a melhor coisa que tem nessa vida, irmãos, é a gente fazer a vontade de Deus. Olha, você às vezes tem tomado tantas decisões erradas na sua vida, porque você tem que deixar de consultar a Bíblia. Às vezes sua vida está andando para trás, porque você não consulta a palavra de Deus. E Ele quer falar com você. Deus quer te dar orientação. Precisa você estar conectado com Deus. Olha essa outra imagem que linda aqui, ó. Precisamos sempre rever as nossas prioridades. WhatsApp, visto há três minutos. A Bíblia, visto há cinco dias. Fico imaginando se a gente tratasse a Bíblia como a gente trata o nosso celular. Como a gente trata o nosso WhatsApp. E eu estou indo para o final dessa pregação, porque nós vamos participar da ceia. Eu queria, para encerrar, dizer algumas dicas para você. Desculpa, vou voltar aqui. Volta aqui. Dicas para a leitura da Bíblia, eu quero encerrar aqui. Olha, veja bem, rapidamente aqui. Primeira dica é o quê? Leia toda a Bíblia. Não fica só no Salmo. Não fica só no Provérbio. Pastor, eu estou começando. Beleza, comece em Provérbios. Comece em Salmo, mas não fique só nisso. Leia toda ela. Leia todos os dias. Talvez você não precisa ler a Bíblia inteira. Mas leia todo dia a Bíblia. Nem que for um capítulo. Nem que for um versículo. Mas leia. Leia toda a Bíblia. Leia poético, Paulo, Menores, Pentateuco. Vai andando. Vai andando. A segunda dica. Seja o quê? Seja perseverante. Gente, você já leu uma obra, uma obra de literatura, que seja fácil de ler? Pega esses grandes livros clássicos da língua portuguesa. Não é fácil de ler. E você acha que a Bíblia é fácil? Não é fácil. A Bíblia tem que ser perseverante. Porque a gente ama tanto esse livro, que a gente quer entender esse livro. Faz algum compromisso, por exemplo, sem Bíblia, sem café. São dicas. Enquanto eu não ler a Bíblia, eu não vou tomar café. Você vai ler a Bíblia rapidão. Sem Bíblia, sem WhatsApp. Essa aí você vai ler todo dia. Faça algum desafio. Sem Bíblia, sem rede social. Eu quero ler a Bíblia. Eu quero me organizar. Todo dia eu quero ler a Bíblia. Outra coisa aqui, terceira dica. Use recursos. Por exemplo. Gente, hoje em dia. Sabia que você tem a Bíblia gravada em áudio pelo Cid Moreira? Pastor, eu não tenho tempo. Põe no seu carro. Vai para o trabalho. Vai ouvindo a Bíblia. O Cid Moreira, aquela voz. O Cid Moreira. Aí fala dos cavalos. Os cavalos correndo. Chuva, cai chuva. É todo um teatro. Aquele áudio do Cid Moreira. Aí Apocalipse, então, é relâmpago. Ele já fez a Bíblia toda dramatizada. Você pode ouvir a Bíblia. Pega no YouTube lá. Bíblia Cid Moreira. Está lá. Toda a Bíblia lá. Capítulo por capítulo. Livro por livro. Está lá no YouTube. Eu quero indicar para vocês esse aplicativo. Esse aplicativo eu estou... Eu estou... Estasiado. Estou... Não sei como você pode fazer a palavra aqui. Estou contente. Encantado. Obrigado. Estou encantado com esse aplicativo. E o Verso. Gente, sabia que esse aplicativo... Ele tem... Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês ali. Ele tem dois mil... Duas mil versões de idiomas da Bíblia. Ele tem em japonês, em português, em inglês. Tem tudo que você imaginar ali. Até em línguas de índios. Eu acho que os missionários devem usar muito esse aplicativo nas tribos. Coisa fantástica. E ele... Ele é muito bom porque você pode fazer assim, por exemplo. Você pode colocar ele em paralelo. Você pode colocar em português e em inglês. Quem gosta de estudar inglês? Pode colocar as duas Bíblias em paralelo nele. Muito interessante. Isso tem que ser no computador. Não no aplicativo de celular. E ele tem alguns planos de leitura. Olha que legal, por exemplo. Plano de leitura em provérbios. Aí você vai lá, né? Plano de leitura, provérbios. Aí você clica lá. Começar o plano. Aí você tem lá, ó. Dia 1, você vai ler provérbios 1. Dia 2, provérbios 2. Ele vai te avisar. Todo dia para você ler. Você tem a opção de colocar assim. Me avisar. Vai dar um bip no seu celular. Gente, é muito fácil ler a Bíblia hoje. Tem tudo na mão. Tem aplicativos em nossas mãos. E tem até quem tem... Olha lá, ó. Está meio apagada ali, mas ela está escrita assim, ó. Tem 1.744 versões no aplicativo. E tem a Bíblia em 1.218 idiomas. Dentro do aplicativo, você pode ver lá. 1.218 idiomas da Bíblia, gente. Que coisa linda que esse aplicativo fez com a Bíblia. Está disponível para todos os povos. Todos os dialetos, línguas. Muito legal, muito legal. E tem a opção para as crianças. Quem tem filho pequeno, ele tem o aplicativo de criança. É gratuito. Ajude seus filhos a amarem a palavra de Deus. E eu não estou recebendo nada para divulgar esse aplicativo, tá, gente? Mas é muito bom. E que é bom, a gente gosta de divulgar. É bom, é de graça, é gratuito. Está na sua disposição. Muito legal, muito legal. Gente, olha. Eu espero que você saia daqui dessa noite desejoso em ler a Bíblia. Eu espero que você saia daqui assim, querendo ler mais. Você sabia que você pode ler a Bíblia inteira em um ano? Se você ler três capítulos de segunda a sexta e quatro de sábado e domingo, você lê a Bíblia inteira em um ano. Se você ler três capítulos por dia, de segunda a sexta, e você lê quatro capítulos no sábado e domingo, em um ano você lê a Bíblia inteira. Inteira. Às vezes a pessoa pega a Bíblia assim, né, e fala assim, pastor, é muito difícil, é muita coisa. Deixa eu dar uma dica para você. Esses dias eu fui até Campo Grande. Quinhentos quilômetros. Achei bem cansativo a viagem. Tem gente que anda muito mais que isso. Eu sou fraco para dirigir. Quinhentos quilômetros. Você sabia que, se você pensar que na cidade, eu em uma semana eu tenho rodado quinhentos quilômetros? Fiz a conta dessa semana. Quinhentos quilômetros em uma semana eu andei aqui. Sabe o que é isso? Se você fizer um pouquinho por dia, você faz uma loma caminhada. Se você ler a Bíblia três capítulos por dia, em um ano, você vai ler a Bíblia inteira. E eu posso dizer para você que eu já leio a Bíblia inteira nove vezes. Sabe como? Um pouquinho por dia. Nove vezes. E eu estou com o meu plano em dia. Espero que tenha mais pessoas aqui seguindo o plano da igreja. De leitura bíblica anual. São, todos os anos a gente dá um certificado de conclusão para aqueles que leram inteira a Bíblia, lá no dia da Bíblia que é dezembro. Irmãos, olha, não é difícil. Não é difícil. Eu quero orar com você. Vamos fechar os olhos. Vamos pedir que Deus aqueça o nosso coração em relação à leitura da Bíblia. Vamos fazer um compromisso de ler mais a palavra de Deus. Vamos aproveitar as ferramentas que estão em as mãos. Deus, teu santo livro. Que respeito que nós temos com esse santo livro. Que respeito que os nossos antepassados tiveram com esse santo livro. Homens como Martinho Lutero que traduziu a Bíblia para o seu povo. Pessoas que amaram tanto a Bíblia que deram as suas vidas pela Bíblia. João Ferreira de Almeida, 22 anos traduzindo a Bíblia para o português. Meu Deus, dá-nos um amor pelas Escrituras. Dá-nos um amor, Deus, como nós amamos o ouro. Como nós amamos as coisas dessa vida. Ajuda-nos a amar as Escrituras Sagradas. Ajuda-nos a conhecê-la. A citá-la de forma com a nossa mente. De forma a decorar versículos. Que possamos, assim como dizem as Escrituras, lá em Deuteronômio, colocar nas portas, nos batentes, nos murais, nos vitrais. E inculcar em nossos filhos as Escrituras Sagradas. Oh, meu Deus. Pai, nós amamos tanto esse livro. Esse livro muda vidas. Esse livro transforma um pecador em um bom cidadão. Esse livro tira pessoas de uma penitenciária e transforma em vidas diferentes. Esse livro mudou a nossa vida. Esse livro conta as histórias de salvação. A história de um Deus que desce do céu e habita entre nós e morre numa cruz por amor ao ser humano e reconciliando o mundo com Deus. Esse livro nos fala das listas de pecados que nós temos que fugir. Esse livro nos fala das virtudes do cristão, das bem-aventuranças. Esse livro nos fala da volta de Cristo. Esse livro é a nossa base, é a base da igreja. Esse livro é onde estamos firmados e ancorados. Esse livro que nós, como os crentes de Bereia, nós consultamos para ver se o que está sendo ensinado está ali naquele livro. Meu Deus, desperta a tua igreja para a leitura da Bíblia, para a oração e para o jejum. Que possamos dedicar um tempo diariamente para pedir conselhos ao teu Espírito Santo. Lendo a Bíblia. Que possamos ler a Bíblia e deixar a Bíblia nos ler. Que possamos deixar a Bíblia nos lavar, nos transformar, nos edificar, nos renovar e nos corrigir. Enche-nos, Pai, das Escrituras. Ajuda a tua igreja a ser mais dedicada na leitura da Bíblia. Porque assim seremos uma igreja forte, saudável. uma igreja que está enfrentando as tentações desse mundo. Uma igreja que está vivendo na tua vontade porque está tendo o próprio Espírito revelando o caminho a seguir. assim queremos, Pai, fazer. Em teu nome nós pedimos em nome de Jesus.